Hoje vim apresentar para vocês este amplificador de fone da Maki, HM800. Ele tem oito canais independentes com volumes e entradas independentes. E o bacana é que eu tenho chave de mono estéreo e eu também tenho duas entradas master, que eu posso estar mandando dois sinais independentes, onde eu posso estar selecionando, só quero ouvir um ou dois por canal, independente. Isso que é interessante, você pode mandar uma trilha, você pode mandar aqui um playback, você pode mandar um metrônomo, então a pessoa consegue estar ouvindo com volume independente do que está entrando na tua via auxiliar, ok? Aqui na traseira dele temos as oito entradas independentes, então vamos dizer, você pode mandar oito auxiliares independentes aqui para o amplificador de fone. Eu tenho mais oito saídas de fone, então além das oito saídas que eu tenho na frente, eu tenho mais oito na traseira dele, então cada canal eu consigo ligar dois fones de ouvido. E temos as duas entradas master e as duas saídas master. E esse amplificador, ele é bivolt chaveado. Esse amplificador, ele é um ano de garantia e você encontra nas melhores revendas do Brasil. E esse amplificador, ele é um ano de garantia e você encontra nas melhores revendas do Brasil.